O que vem, o que vem, o que vem, você pode escolher É preciso saber te ver 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 Seja feita de ilusão Quando eu quero ficar maluco Vou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais fácil não sofrer É preciso saber te ver Tudo é perda no caminho Você pode retirar Uma flor que vem, o 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 que vem, você pode escolher É preciso saber de onde é Obrigado.